Eu bato fogo nas coisas e tudo esplode! Cheguei, galera! Tudo bem? Aí, Marcos Foulador aqui de volta com mais um vídeo aqui na nova série do canal que se chama Little Inferno, esse joguinho simpático e atraente, mente quente. E vamos continuar queimando coisas hoje, gente. Vamos abrir aqui o catálogo 2. Totally Recalled Toys. Brinquedos totalmente... Sabe quando eles fazem recall? É quando eles fazem uma revisão, totalmente revisados em brinquedos que deram um problema. Precisa duas ainda dessas três estrelas. Acho mais um combo. Ah, não consigo abrir ele. Tem que fazer mais um combo. Vamos ver que tipo de combo que eu... O que eu tenho que fazer aqui? Samanels Combo. Samanels... Vou pegar algum objeto de alguém, assim, de algum... Eu acho que eu vi objetos assim... Deixa eu ver aqui se eu encontro facilmente aqui. Ahn... Poster Milho... Tem esse aqui que é o... Ah, já sei! Um cartão de crédito de alguém. E um retrato de família de alguém. Aí, comprando esses dois... Calma que tem que fazer o combo aqui. Vamos esperar chegar... Os dois... Rapidinho... Vamos ter os dois aqui. Não vou gastar esses carimbos aqui que... Próximo catálogo aí vai ter mais coisa pra... Chegar rápido. Aí a gente vai ter que ficar esperando. Então vamos botar fogo aqui. Galera, quem puder já... Queimar um like... Queima o botão de like aí... Que vai ajudar a montar o canal. Eita! Só um monte de coisa aqui. E se você chegou agora no canal, através desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho... Pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live que acontecem todas as noites da série Resident Evil. Beleza? Ok. Agora a gente consegue abrir o catálogo 2. Novo catálogo disponível para comprar. 75 cruzados. Por favor. Vamos lá. Raccoon plushie. É um... O raccoon é... Tá na puta da língua por causa do Resident Evil. É um guaxinim. Né? Ou o raccoon é um raccoon mesmo. Não sei. So cuddly and adorable you can't not hug him. É tão adorável que você não consegue não abraçá-lo. Pode conter rabies. Produção em inglês. Vamos por aí. Próximo item. Space heater. Now made with 30% dryer wood. Um aquecedor de espaço. Agora feito com 30% de madeira seca. Esse aí vai ser... Vai ser queimável. Bastante queimável. Squirrel whistle. 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 Não sei como é que se pronuncia isso. Um apito de... De esquilo. Estou fazendo sons gentis da natureza. Only a firm squeeze away. Há somente um aperto. Firme aperto. Vamos pegar. Vamos pegando. Ok. Imagina quanta combinação não vai dar pra fazer aqui de coisa queimando. Gente, fogo. Vamos botar aqui o guaxinim. É um brinquedinho. Lembrando que é tudo brinquedinho, né? Agora que eu lembrei. Dá pra ficar segurando aqui também. Galera, eu tentei mexer no OBS pra aparecer a minha setinha do mouse, mas eu... Fussei por tudo. Não consegui. Peço desculpas aí se alguém puder deixar aí nos comentários antes que eu termine a série. Como que eu posso fazer? Claro que eu poderia ser menos preguiçoso de procurar na internet, né? Mas eu vou dar uma pesquisada sim. Fique tranquilo. Cartinha. Chegou. Oh! Você já descobriu a Shobe, o segundo catálogo. Você sabia? Seu Little Inferno vem com um vídeo de instruções grátis. Com amor, Miss Nancy. Vamos ver. Ei, garotos. Vocês gostam de brinquedos? Tem mais diversão do que brincar com brinquedos? Colocar fogo neles. Na nossa loreira. É o Little Inferno. É o Little Inferno. É o Little Inferno apenas para mim. Eu tenho um lugar de fogo que põe. Eu mato fogo nas coisas. Sim, tudo explodir. É o Little Inferno apenas para mim. Eu tenho esses caras velhos. Eu tenho essa caixa de lembranças. Você vai chá-la no fogo. E respirar no fogo. É o Little Inferno apenas para mim. É o Little Inferno. O que eu pensava de jogar com o fogo era muito perigoso. Bem, você está certo. Mas, fora da sua caixa. Pelo alto no céu. Está nevando por anos. E nós apenas não sabemos porquê. A nossa vida está mais calda. Dias por anos. Mas, por que não há necessidade de alarme. A Terra está ficando gelada. Só se espere o fogo. Coloque todos os seus toys. E se mantém. Queime seus brinquedos e fique aquecido. É o Little Inferno. É o Little Inferno apenas para mim. Uma produção, Tomorrow Corporation. É pesado esse vídeo. Que isso. O Little Inferno para um lugar. Mas, a lareira do Little Inferno é meu jogo mais favorito. Mesmo pensando que não faz nenhum sentido comprar coisas, queimá-las e dar a você mais dinheiro do que quando você começou. Eu amo coisas grátis. Isso não pode durar para sempre. Oh, eu espero que eles só tenham uma atualização de graça. Oh, Little Inferno Fireplace. Que nome esquisito essa nossa amiga tem. P.S. Aquela coisa atrás parece muito com o rosto, mas não é. Mas pode ver você. Se quiser, né? Eu não tinha perguntado isso aqui. Parece muito com o rosto. Vai saber. Fogo. E vamos para o catálogo. Vamos ver o que temos hoje. Já comprei. Meu Deus, o que que é isso? É um coelho bizarramente sinistro? Pelúcia? Aqui nós temos Best Friend Supplement Pílulas de suplemento Melhor Amigo. Banidas internacionalmente, mas totalmente seguras. Aqui. O que mais que temos? Filings Beer Plus G. Always ready for a hug. Sempre pronto para um abraço. Esse ursinho de pelúcia maravilhoso. Compramos. Agora vamos voltar. Já chegaram coisas. Já chegaram lâmpadas. Vou colocar aqui. Uma lâmpadinha. Que isso? Bota fogo lâmpada. Bota fogo aí você também. Eu vou deixar guardada essa lâmpada aqui. Sozinha ela não teve muita utilidade. Quem sabe misturada com alguma coisa. Eita. Será que isso aqui vai pegar fogo? Essas coisinhas, essas caretinhas. Que na verdade são pílulas. Elas estouram. Queima o meu trabalho. Eita. Doze centavos. Onze centavos. Partiu. Achei que era uma quartola isso aqui. Oil barge. Estudos show that... Um depósito de óleo. Uma carga de óleo. Estudos mostram que... Pílulas de óleo ajudam... Bebês animais a flutuar. Building blocks. Blocos de construção. Ótimos para... For the building, young architect. Pelo nosso amiguinho... Jovem arquiteto. Snake surprise. Surpresa de cobra. Seus amigos nunca vão suspeitar que... Não está cheio de cobras. Essa é a surpresa. Piranosaurus plushy. Often feasted upon delicious. É um... Uma pelúcia de... Eu acredito que plushy seja pelúcia. Vamos confirmar aí na edição. Piranosaurus. Ah, está cheia a caixa de correio. Por favor, se livre de algumas coisas. Seus pertences antes de pedir mais. Ah, me desculpe. Eu fiquei muito animado. Tá, enchi rápido o negócio aqui. Ah, olha só. Upgrade a caixa... Atualizar. A caixa de correio. Upgrade a mailbox to hold. Para adicionar um item a mais. Trinta centavos. Claro. Espera aí. Deixa eu só queimar mais umas coisas aqui. Vamos queimar... Esse barquinho. Eita, explodiu. Temos algumas peças de madeira aqui. Que eu vou deixar guardado. Temos uma surpresa de cobra. Eita, o que é isso aqui? Seringas? Saiu de onde essas coisas? Onde é a cartinha? Ok, adivinha só. Estou fazendo alguma coisa para você. Porque você é meu melhor amigo. Mesmo pensando você. Mesmo você nunca, né... Me respondendo as minhas cartas. Ok. Mas você tem que me mandar alguma coisa antes. A coisa que você precisa me mandar é... Vermelho. E atrativo. E tem... Longos braços invisíveis. Hahaha. Não, não é. Amor. É... Magnetizado. Eu quero um imã, ok? Ok, ok, queridona. Deixando seu... Deixando seu... Vou dar um upgrade aqui. Agora eu posso carregar mais itens. E um imã. Era lá no primeiro catálogo. Aqui. Deixa eu comprar o incêndio aqui que ela... Quer mesmo. Tem que esperar chegar. Tem que esperar chegar. Botar fogo e mais uma lâmpada? Vamos ver se é isso aqui. Enviar item. Mensagem enviada. Enquanto a gente aguarda uma resposta... Ih, eu não tenho grana, hein? Não tenho grana. Vamos queimar aqui. Vamos ver se sai mais dinheirinho aqui. Isso aqui. Aqui. Lâmpada. Seringa. Será que dá pra ficar sem dinheiro? Os caras jogam mal quem... Eu acho que sim. Ah, recebi a resposta. Obrigado pelo imã. Eu posso dizer que tem... Algo especial sobre isso. Você percebeu também... Que? Não se preocupe. Eu ainda estou fazendo... Sua coisinha. Hum... I'm not very good. Não sou muito bom em... Deadlines. Mas você pode ter... Um pouquinho disso... Por enquanto. Eu acho que está quebrado. Você pegou um termômetro. O que eu vou fazer com o termômetro? Eita. Beleza, grana. Partiu com o braço. Esse aqui eu não cheguei a comprar, né? O piranossauro. É, não. Beleza. Desgruntled Elf Plushy. Uma pelúcia de um elfo... Desgruntled. Brimbing joy to every girl and boy. Trazendo alegria para cada... Garota e garoto. Tá bom. Deixa eu girizar esse aqui. Já que a gente está com bastante... Carimbo de... Carimbo de... Eita. Será que vai explodir? Uou! Graninha. Oh, que bonitinho. Não fez nada de interessante. Tem mais. Wandering Eye. Makes your crappy photos look like um... Olho... Curiosidade. Mas... Suas fotos ruins parecerem um pouquinho mais velhas. Cold Metal Heart. Coração de metal frio. Melhor usado por quem precisa fazer... Tomar decisões em negócios. Comprarmos. Boneca de Valkyria. Quebra-corações. E... Taças de champanhe. He-he. Ok, já está quase chegando. Vamos agilizar esse aqui, que é um pouco mais demorado. Ok, nossa câmera fotográfica. Ah, falar em foto tem que... Mostrar uma coisa para vocês no primeiro catálogo depois, galera. Eu acho que dá para... Puxar uma foto na nossa rede social e... Queimar ela. Olha a Valkyria! Que doido. Isso aqui. Coração de metal frio. Que doideira, mano. E a física do jogo é... É meio realista, né, cara? Que... Você mexe as coisas, ó. Do jeito que quiser. Vamos aqui no primeiro que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos ver se eu consigo... Minhas fotos. Aí tem aqui que conectar com a rede social. Vamos ver se eu consigo. Com o Facebook. Tá. Eita! Detectou que o Little Inferno não está usando uma conexão segura para transferência de informações. Hum... Não vou poder usar, hein? Ok, eu quero voltar. Não quero. Tá, eu vou ser obrigado agora a pegar aqui. Ou não? Tem que pegar essa aqui. Obrigado a gastar. Vou descer de lá. Ok. O que que tem aqui? Uncle Sam's Blam Blam. Que que é isso, meu Deus? O Tchussan? Anyone doesn't... Alguém que não gosta de luz... Opa, box office. Fez uma caixa dessas coisas. Provavelmente um terrorista. Já quase chegando aqui. A fotinha inútil. A câmera está ali ainda. A grana. Vamos botar foto no Totó. Botar fogo na foto do Totó. Eita, tá demorando isso aqui. Vamos. Vamos lá, Tchussan. Vai explodir? Eita. Vamos para os últimos itens do catálogo 2. Toy Leopard Town. Ele é mais sortudo do que parece. Um brinquedo. 23. Nossa. Já está quase disponível o terceiro catálogo. Mini Nook. Finalmente aprovado para uso em casa. Que isso, mano? E o catálogo 3? O que que diz pra nós? Tem que achar mais 5 combos. Vamos dar uma explorada aqui. Combo 4 aqui na lista é o Generations. Gerações. O quinto é Lenders. E o sexto é Movie Night. Filme de minuto da noite. Cifras. Building Bricks. Combo. Fire Breath. Dynamite. Combo. Ai, tem que achar um monte. Nós vamos ter que dar uma boa combinada nos itens aí pra descobrir. Hora de pegar fogo. Que viagem. Nunca brinquem com fogo. Caraca. Caraca. Que explosão que dá uma coisa radioativa no fogo, hein? Pega. Cartinha. Ah, eu esqueci. Tem alguma coisa que eu precisava te falar. Você está aí? Claro que eu estou. E agora... Só tem mais um item aqui no catálogo 2. Ah não, tem mais dois. Kitty, kitty, poo, poo, plush. Mais uma pelúcia. Preenche seu coração com amor e sua cama com... Sua casa com pelos. E depois tem uma coisa que parece a lua. Ah, eu tenho que achar mais cinco co-obos. Não é fácil. Generations. Geração. O que pode ter aqui de gerações, mano? Nossa, a maior ideia é o que dá pra misturar. Vai saber. Tá chegando mais uma cartinha. Hahaha, eu sabia que você estava aí. Você quer saber como eu sei? Você está pronto para me dizer algo? Realmente pronto, pronto? Ok. Ouça bem. Eu sou seu vizinho. Ou vizinha, né? Porque eu acho que seja uma moça. E eu acho que eu estou preso aqui. Como você. Você e eu. E uma pequena parede entre nós. Bem entre nós. De sua vizinha, Sugar Plumps. Ah, tá bom. Uh! Ah, os totosinhos dela entraram em combustão. Exageram. Tá bom. E agora, gente? Só mais uma coisa aqui no catálogo 2. Minimum. Minilua. Feito de pedras do espaço genuínas genuínas. Nossa, custa 60. Deixa eu ver se tem algum combo que talvez tenha a ver com espaço. Movie Night combo. Magnetic Heart. Olha, um ímã e um coração, talvez. Vamos ver. Onde é que estava o coração? O ímã? Ah, o coração, ela tinha me mandado. Ela tinha me enviado. Ah, que triste. O que mais tem aqui? Watch New Combo. Espiando você. Magnetic Heart. Double Fun. Ah, ventilador duplo. Você compra dois ventilador? Ah, tentadora terrível. Time Bomb. Bomba no tempo. Locking. Isso aqui. Tem um ventilador nele. Ah, não tem mais nada aqui, mano. Ah, precisava de um coração. Agora eu já comprei o ímã. Relatório do tempo. Six no clouds. Nuvens de neve finas estão vindo de todas as direções. Nós estamos em uma coisa grande. E permaneçam aquecidos, pessoal. Relatórios do balão da temperatura. Sobre as nuvens, sobre a cidade, o homem do tempo. Olha. Fica sem gravidade. Interessante. Só que eu não estou ganhando dinheiro. Que doido. Ah, não queria ter colocado isso aqui, mas... Eu brigo. Grana. Talvez esse ímã aqui em formato de cora... Esse ventilador em formato de coração. E o ímã. Chega logo. Chegou. Chegou. Vamos botar aqui e vamos botar aqui. Aê! Magnetic Heart Combo! Conseguimos. Acertei. Grana. Carimbos. Ok. Quero desbloquear aqui com vocês para poder fazer o próximo vídeo, galera. Aqui não tem mais nada para comprar. Precisamos de mais quatro combos. Combo das gerações. Seria combo das gerações. Generation. Eu não sei que tem nada. Suplementos. Isso aqui é uma foto. Uma câmera. Não sabe se eu... Combinar com isso aqui. Um pouco. Um retrato. O que é isso aqui? Um posto de colecionador. Não tem nada a ver. Generation pode ter a ver também com coisas antigas, novas, na televisão. Ah, não sei. Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa a ver. Câmera e foto. Olha! O que é isso aqui? Ah, não falta. Não. Não tinha nada a ver. Ah, que dúvida cruel. Lenders combo. O que é lenders? Credores. Cobradores. Combo dos cobradores. Meu Deus. Cobradores. Ah, eu acho que o Double Fun pode ser isso aqui, ó. Aqui tem um ventilador e aqui tem outro. Tenho certeza. Chega logo. Enquanto isso, vamos pensando nos dos credores. Os cobradores. Aqui, ó. Aqui. E aqui. A gente bota fogo. Os dois juntinhos. Double Fun Combo. Show. Tá pouco pra desbloquear o catálogo 3, galera. Só mais 3. O que que poderia ser dos cobradores? Um bichinho? Não. Não. Uma lâmpada? Uma blúcia? Não. Não. Cobradores. Cobradores. Meu Deus. Não faço a menor ideia do que pode ser. Pode ser o banco. Mas daí o banco e o que mais? O banco faz empréstimo. As pessoas pegam dinheiro. Cartão de crédito e banco. Quanto que custa o banco? 25. Vamos ver o que que rola. Ih, tu usou dois carimbos. Já vai chegar aqui o... Cartão de crédito. Você... E você? Lander's Combo. Legal. Acertei. Tá ok. Vamos lá. Faltar só mais dois. Generations. Pera ideia. Movie Night Combo. Movie Night. Movie Night. Pode ser a lua. Que a lua deixe em movimento. A lua aparece só de noite. Movie Night. Mas que outra coisa poderia ter a ver com a lua? Meu Deus. Televisão não, né? Uma bola de pelo, uma coisa de aranha? Acho que não. Faço a menor ideia. Seafers Combo. Seafers. Vamos ver o que que é Seafers aqui na hora, galera. Porque daí já fica pronto para o próximo vídeo. Marítimo. Combo Marítimo. Um combo Marítimo. Então vai ser... O que eu tenho até agora. Oil Barge. Carga de óleo. O que mais Marítimo que tem aqui? Na bicicleta? Só que não. Ah! Tem brinquedo pirata. Quer ver só? Quer ver só? Quer ver só? Ah, chega logo. Você? E você? Combo Marítimo. Coisas que tem a ver. Meu Deus. Tem que ter percebido isso. Ah, só falta um, galera. Só falta o combo. Pro catálogo 3. Movie Night. Movie Night. Movie Night. A lua e... E a câmera. Vamos tentar depois. Build and Bricks Combo. Eu acho que eu tenho que comprar aquele negócio de construir as coisas. Aqui são dois itens, né? Talvez esse aqui. Build and Blocks. E o tijolo. Vamos lá. Sem nem pensar. Chegou. Vamos ver. Vou colocar tudo aqui. Build and Bricks Combo. Ok. Perfeito. Beleza, galera. Consegui desbloquear o catálogo 3. Tenho grana já pra comprar ele. Vamos deixar fazer isso no próximo vídeo aqui, juntinho com vocês. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se você chegou agora, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Falei tudo ao contrário, mas tudo bem. E eu te vejo na próxima partida, na próxima live, todas as noites aqui no canal Marcos Rolador. Tô indo, galera. Fui! 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 Obrigado.